É isso aí companheirada, estamos aqui na casa de nosso amigo Adalgenio, acabamos de chegar aí da corrida, eu fechei os 8 km em 1 hora e 2 minutos, vou conversar aqui agora com os outros atletas aí que fizeram parte dessa corrida, ver qual foi a colocação deles. É isso aí, estamos aqui com o nosso amigo Sérgio, o Janilson, nosso irmão Zé, o anfitrião ali, o Adalgenio, nosso amigo ali, o Biratã. Sérgio, como é que foi aí a chegada? Foi tranquilo, não rendi como eu pensei que ia render não, mas ainda estou me recuperando da lesão que tive na perna de 1º de setembro, eu caí da boca e tive uma lesão, foi uma lesão grave, ainda bem que estou me recuperando com os três. Eu peguei em uma posição que eu não costumo pegar, peguei o 3º colocado, geralmente é o 1º, 2º, mas devido a essa lesão, mas quero melhorar para onde estava, primeiro ficou Adalgenio, depois o Biratã e depois o Flio. O Genilson, o 5A? O 5A, aí o Hélio e o 5A, mas o Hélio sumiu, a gente tem a minha dada para os 5 primeiros colocados. Conversar aqui com o irmão Zé, sua experiência aí irmão Zé, dessa corrida? Foi ótimo, gostei, apesar de que eu não fiz muito tempo com esses meninos que já são mais inteligentes, ou mais enterados na corrida, mas eu fiz 5km, mas eu gostei. Ela está convidada a treinar com a gente para melhorar cada dia mais. Conversar aqui com o nosso amigo Genilson, e aí meu amigo, como foi a corrida aí? Muito bom, só para preparar aqui para ficar melhor o passo próximo. Você chegou em segundo? Quarto. Quarto lugar? Quarto lugar, mas está bom demais. É isso aí, conversamos com o nosso amigo Genilson, conversar aqui com o Biratã. Meu amigo Biratã, fale aí a respeito dessa corrida. Rapaz, a expectativa foi boa, e o ritmo foi bom. Tem ali um atleta que eu estou, eu sei que eu estou treinando ele, estamos treinando junto. Estou montando uma equipe para ser uma equipe temida mesmo, que ir no suíto. Uma equipe que vai sacudir o Piauí. Estou convidando aí os companheiros a fazer parte, e me convido também, Guarachal. Estamos juntos aí, vamos entrar na equipe aí. Montar um programa de treinamento bom, e é isso aí. Gostei de ver o seu resultado hoje. Para quem disse que ia fazer 1h20, fiz em uma hora e dois minutos. Fiz em abaixo, então veja aí que valeu a pena. Você fez em quantos minutos? Rapaz, eu tenho que ver ali porque eu estou sem relógio, e eu vou ver como dá o gênero, Chegou em segundo lugar, vou conversar aqui com o nosso amigo Adalgenio, em primeiro lugar. Boa noite, meu amigo Adalgenio. Como é que foi a corrida aí? Minha vida foi muito bem, saí na liderança, não sei quem está na liderança. Tem quem quiser me acompanhar, disputar comigo. É isso aí. Mas por isso, não estou aqui muito chato, senão... Será que não é porque você está aniversariando hoje e os meninos deixaram? Não, o que eu vou botar foi quem, mas o menino foi longe. Qual foi o tempo aí, Adalgenio? Foi em 36, foi em 36 minutos, 36 minutos, 36 minutos. Os 8 quilômetros. Eles fizeram em 36, eu fiz em 1 hora e 2 minutos, mas vou treinar mais para chegar aí junto com os meninos. Agora nós vamos tomar aqui um sucozinho, comer umas bananas, para me recuperar aqui as energias. E em clima de festa, vamos encerrar aqui essa matéria, convidando a você para fazer parte aqui dessa equipe de atletismo. Próximo aniversário, a gente vai avisar aí que também 15 dias de antecedência, foi assim. A gente pensava que ia dar uns 30 corredores, só fomos... Foi muito assim, até o tempo. 2, 4, 6, 7 corredores, mas é isso aí. Tamo junto. Nosso amigo Hélio largou, mas não chegou, mas fez parte. O Hélio chegou em 5º, só não esperou para o cobra-choque, mas faz parte. Ele deve ter tido algum compromisso. Tamo junto aí, companheirada. Até a próxima. É nóis.